De 16 a 27 deste mês estarão abertas as inscrições para o curso de agente logístico portuário da Fundação Setaporte. Os interessados podem se inscrever de duas maneiras, pela internet ou pessoalmente. Como este ano não haverá prova de seleção, as vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição. Ou seja, os primeiros inscritos terão as vagas garantidas. As aulas vão ser realizadas na Unimonte. No período da manhã serão obedecidos os seguintes critérios. 25% das vagas serão destinadas para os desempregados em geral. Os outros 25% para associados e dependentes do Setaporte. 25% para jovens entre 17 e 24 anos em busca do primeiro emprego. E os outros 25% para ex-trabalhadores da área portuária. Já para o período noturno, 100% das vagas serão destinadas para os associados do Setaporte que trabalham em horário administrativo. Seja lotada em sleepy. Já para o período noturno, 20% das vagas extras. Mais com isso!